Música 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 mas tem que fazer o load rápidos, tem que dar o loadout rápido, mano o guardão, o guardão levante, escolhe vai se passar o cara que eu matei 2 constraints o cara que eu matei 2تم 9 o cara da caixa d'água parado mano tá da caixa d'água mano você é muito chato irmão o cara de coisa de bote velho nossa e eu vou dar uma bazucada nele mano eu vou tentar formar um quad aqui mano Olha esse cara, velho. Agora meu tio? Ah não, mano. Você se matou com o seu L, amigão? Eu não finalizei o outro. O cara se finalizou com o L, mano. Dá um vant aqui, peraí. Mano, não tem ninguém nessa parte do mapa aqui, ó. Ó, não tem ninguém nessa parte do mapa. Bora. Tem joguinho ali no... Não tem ninguém nessa parte do mapa. Não tem ninguém nessa parte do mapa. Não tem ninguém nessa parte do mapa. Não tem vant. Não tem vant. Meu Deus. Tô tentando com dois times aqui, não tem vant, mano. Tem dois times comigo. Não tem vant. Não tem vant. Não tem vant. Tem vários parágrafos. Tem um vant. 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 Mas o lag é tipo final, assim? É, o lag é que é o final. Ah, peraí. Tô me atirando. Vamos lá? Deu muito longe, velho. É como eu rispari, velho. Meu Deus, meu Deus! Não! Não para, velho. Enfim, UAV em frente. Ah, mas tem um solo. Eu não sei se tá big não, mano. Acho que tá assim. 24 vivo. 8 times. É, pelo menos a gente já foi no momento em 10. Estou caindo na área, veja o céu. Estou travando em daí. Esses caras com metralhezinhos em sangue. Tem uns caras aí só. Ele tá em cima. Ah, não. Fica formando, eu vou sair daqui. Eu ia sair daqui, mano. Nossa, de M4, mano. Onde que eu fiquei aqui? Ele tá aqui, é botão, é botão, é botão, é botão, é botão, é botão. Eu preciso de um vantão aí, galera. Tem um vantão aí, pelo amor de Deus. Alguém? Comprei ele. É que pra mim não tá aparecendo. É que eu tô morto, mano. Não aparece pra mim. Ué, tu piscavante? É, pra eu poder, pra eu poder botar uma vantão. O cara que eu matava a gente. O cara que eu matava a gente. O cara que eu matava a gente. Claro. Tem de 3 minutos ainda. Mano, sei lá, tá muito difícil. É muito espalhado. Eu vou morrer muito. Cedele, cedele, cedele. Cedele, cedele. Cedele, cedele, cedele. Cedele, cedele, cedele. Cedele, cedele. Cedele, cedele. É, esse daí é chatinho. Um 3 já. Vamos fazer um vamp aqui. Recons. Cedele. 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 Segue não, irmão, por favor. Onde? Tá fazendo muito chiado, mano. Muito? Deixa eu matar. Ah, mano. Que que... Ah, feira, você não avisou, mano. O quê? Não, pera. Não, pera. Não marcou nada. Não, não marcou ninguém. Hostiles. Drop into the area. Watch the skies. RTB for replay. Tem que ser a Rose, né, mano? Tô mexendo. Tô mexendo. Tem um só. Depois de palmar. Sai, sai, sai. Não quero te matar, não, velho. Não quero te matar, mano. Sai, sai daqui. Vamos lá Caraca, né. Ahis que o AI parece o time é muito chato, mano. Muito chato. Tá bom, vamos comer. Tá big sim, tá big sim, mano. Tá big sim. Nossa, cara, isso é brutal. Esse cara que tá bom, acho que é o último. Pode matar, pode matar. É o último não, não sei. Não sei, não sei. Vantinho, 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 vantinho. UAB aqui. Todo mundo tá jogando no AR. Só pôr esse aqui então. Só pôr esse aqui. Vantinho, vantinho, vantinho. Isso continua que tá muito big. Vamos embora, vamos embora, galera. Continu que tá muito big, ó. Eu vou voltar pra cima naquele cara que já tava. Ah não, falta falar. A gente precisa da prisão, né? O avançado é pior do que o normal, mano. Infelizmente. Só pôr esse aqui. Tem o... São dois dois diferentes, tá? Um tá solo, um tá solo e o outro tá coitinho. Tá coitinho, tá coitinho. O inimigo caindo no AR. Os inimigos ainda estão ativos. Tá muito big, mano. Vinte e dois eu tô já. Nenhum wipe ainda. Não! Nenhum wipe? Não, eu não dei nenhum. É, eu não dei nenhum também. Ó, 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 ó. Pra você, foto, ó. Pra você, ó. Valeu, valeu, valeu. Ó, mais um. Um. Pode aqui, front. Muito big, velho. Bora, galera. Não para, cara. Caraca, tava sól, tava sól, tava sól. Tava sól, tava sól. Tava sól. Tava sól. É último, tem? É último. Pode lá. Qual é o último? É último aqui? É último. É último. É último. É último. É último. Falta mais. É último. Não, eu só tenho um cara aqui em cima de mim. Tem um caído e tem um aqui. Vinte e quatro, galera. Vinte e quatro. 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 Ah não, tem mais um. Tem mais um. Pode matar. Tá. Tá aqui o... Vinte e quatro. 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 Oi, vocês prão. Vinte e quatro. Vinte e quatro. in fronte aí, galera. Vinte e quatro... Vinte e quatro. 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 Informa e quatro. Cadê ele? 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 Vamos atrás dele. Mata um debaixo. Vou derrubar o dinheiro. Finalizei. Calma, não. Dá o dinheiro para ele. Vou derrubar. Pera, pera, pera. Tem dia, dope, dope. Foi de recorte. Dope, dope, dope. Tem barulho, barulho, barulho. Dope, 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 dope. Vai, 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 pode. Pode, pode. Pode, pode. Pode, pode. Deu, eu perdi. Cade a loja, esconde, eu preciso esconder. Esconde, esconde, esconde. Cade uma loja, tem uma loja. Esconde, esconde. Esconde, por favor. Esconde, esconde, esconde. Esconde, esconde. Esconde, esconde. Esconde, esconde. Mano, eu perdi esse pau da frente dele, né? Por que você não viu o malotão? Esconde, esconde, por favor. Pera, pera, pera. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Eu tô no topo, esconde daça. Vem play, vem play. O cara da gente tá com seu tempo aqui. Tá indo, 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 tá indo. Toma o 2, toma o 2. Toma o 2, toma o 2, toma o 2. Exatamente. Olha só. O irmão tá fazendo pra cá, foi ciente. Esse 아니�rão é o talo. E o cara da gente vai sem olheta. Tá indo pra só por protocols. Dá dinheiro, dá dinheiro pra otros. Não tem dinheiro, cara. Cadê? Nãoäl, não. a gente passou o recorde cara mano a gente passou o recorde meu Deus quanto que deu essa mano 58 55 33 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 90 33 33 33 33 era o recorde mundial mano é o recorde mundial é nosso é o recordeConf lá mano deu ok Por que o cara não comprou, mano? Não, ele não comprou, mano. Imagina que ele não...